Olá, condutores! Eu sou Márcia Pontes, do canal Márcia Pontes, Superação do Medo de Dirigir. E o papo reto de hoje é, você é daquele tipo de pessoa que fica nervosa e trava, dá branco, não sabe mais o que está fazendo? Isso é muito sério, pessoal. Olha só, o que mais acontece e que explica muito o nervosismo do instrutor é que o instrutor explica, tudo bem, explica, mas nem todos sentam aqui, demonstram para o aluno, mas quando o instrutor senta, demonstra, explica, faz o aluno experimentar o movimento, o aluno acerta tudo numa rua calma e numa rua tranquila. Quando chega aquele momento, no ambiente controlado, de você aplicar com o carro em movimento na via, aí o aluno se apavora, fica nervoso, vê um outro carro, mete o pé no freio, não dá seta, não sabe o que está fazendo, se agarra no volante, está pronto para subir uma calçada e beijar um muro, peraí, isso, mas isso aí, Márcia, não é coisa de quem não treina, é coisa de quem treina com o instrutor do lado também, gente, comigo acontece, acontece, vocês têm uma ideia de como eu trabalho com os meus alunos, pedal de acelerador só vai conhecer na terceira, quarta aula, vai trabalhar primeiro a questão emocional, noção do espaço do carro por dentro e por fora, exercícios, treinos emocionais, tudo controlado, tudo maravilhoso. É a parte da aula que o aluno mais ama, porque ele aprende a controlar o carro, mas lembra que eu falei para vocês que o momento mais difícil da aprendizagem é quando você tem o carro em movimento e você tem que controlar pedal e volante? Mesmo para quem tem aula comigo, que tomo todo o cuidado do mundo, isso acontece em função do perfil da pessoa, o perfil de cada um tem muito a ver, aquelas pessoas que são mais dependentes do marido, dependentes de outra pessoa, marido que é dependente de mulher, marido que não toma nenhuma decisão na vida sem questionar a mulher ou perguntar para o outro, pessoas que estão sempre na defensiva, cautelosas em excesso, olha o que acontece, a gente não consegue treinar a marcha com uma pessoa muito nervosa, que trava, porque você pede para ela, acelera, estou com medo, acelera, estou com medo, mas você já treinou isso, já acelerou bastante, por que não está conseguindo? Porque eu estou com medo, aí tem que voltar lá e fazer todo o trabalho de novo, entendem o problema? A pessoa trava e ela atrasa a própria evolução, isso num trabalho que comigo é feito por módulos, por etapas, imagina aquele aluno que pega na primeira aula, soca no trânsito, é o pavor, é uma desgraça, ou o instrutor grita, se apavora, porque aquele fundamento ali é básico demais, só que o cara nunca parou, nunca sentou aqui, nunca demonstrou, sabe? É bastante complicado, às vezes, quando o nervosismo é exacerbado, por isso que a gente trabalha essas questões emocionais com o aluno, mas é muito importante que o aluno também se ajude emocionalmente, busque técnicas para tentar se controlar, tem pessoas que simplesmente travam e com o carro em movimento, que é pior ainda, imagina aquele aluno que já está saindo de uma rua transversal, transversal, ele para, tem um cruzamento, uma via principal, ele para certinho, acompanhando o movimento do meio fio, posiciona a cara do carro exatamente para onde ele vai, ele faz tudo certo, quando não tem carro nenhum na rua, ele passa a marcha dentro da curva, saindo no cruzamento, não trava o volante, deixa o volante escorregar por entre as mãos, que aí a tendência é, quando você está saindo de um cruzamento, se você não travar o volante, a tendência é ele voltar para ficar reto de novo, e tudo com segurança, porque você está deixando o volante escorregar no meio da mão, aí o aluno vê um carro, o que é que ele faz? Um ou dois carros passando no cruzamento, um do lado, um atrás dele, e o outro do lado, o que é que o aluno faz? Freia seco, não usa a embreagem e o carro morre, ou ele trava geral, não, eu não vou sair daqui, vai formando fila de carro atrás, eu não vou sair daqui, não se dá nem o trabalho de colocar, de olhar, procurar no retrovisor, botar a mão para fora e dizer para o outro carro, vai, 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 pode ir, entendem? Fica o motorista lá, feito de pateta, lá atrás parado e o da frente empacado, essa é uma técnica, bota a mão, ó, liga aqui o pisca-alerta, se está nervoso, bota a mão e manda o de trás ir, não fica ali empacando, atrapalhando, a pessoa com medo de dirigir tem situações que ela atrapalha mesmo, ela se atrapalha inteira, imagina os outros. Então, se você é desse tipo, que fica nervoso e trava, e trava não só a si mesmo, mas todo mundo, voltando para esse caso da pessoa que faz tudo certinho, sai, perfeito, viu um carro, ela segura o volante, ela trava, o carro está indo beijar o poste, ela está vendo que está indo e ela trava, ela não faz nada. Quantos de vocês que estão me assistindo agora já passaram por esse tipo de coisa? Por isso, minha gente, é que eu digo, andar por aí em linha reta, linha reta que eu quero dizer é, pega e vai toda a vida reto, por mais que tenha uma curva, você não vai mudar seu trajeto, vai ser praticamente um retão, um retão torto, vamos dizer assim. Não é dirigir se você sai dirigindo assim, acelerando, sem saber o que fazer. Isso não é dirigir, isso é passar nervoso, isso é travar, isso é um desserviço à sua saúde emocional, à sua autoestima, um desserviço à sua autonomia. Por que vocês acham que as pessoas só dirigem quando tem alguém do lado? em, por que, se só tem volante para a pessoa, pedal para a pessoa, câmbio de marcha aqui para a pessoa, até o próprio, a visão que tem dos retrovisores, só o motorista tem, é porque a pessoa está insegura, ela depende do outro estar aqui para dar instrução, o que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? Aí pega um que ensina a dirigir cheio de vício, vai aprender cheio de vício também, não vai aprender a coisa correta. Quando essa pessoa estiver sozinha, ela vai travar. Tem várias histórias de esposas que dependem da muletinha psicológica e quando a muletinha psicológica fica doente, precisa ser levada para o hospital, precisa ir para o médico, aí como faz? Fica chamando táxi, fica chamando ambulância, nem sempre a ambulância vem, porque é uma coisa de emergência, mas não é aquela emergência, eles têm paciente mais grave para atender e você fica lá pedindo ajuda para a vizinha ou para os outros, dependendo do táxi, e se sentindo humilhada porque não dirige, ou humilhado no caso dos homens também. Então, se você é do tipo que fica nervoso e trava, vamos avaliar melhor o que pode estar acontecendo com você, porque a tendência é que você reproduza no trânsito dentro do carro os seus comportamentos. Se você foge de um problema, você vai fugir de um problema na hora de aprender a dirigir. se você procrastina, protela, se você é recalcitrante, palavra nova aí, ó, teimoso, vai deixando, vai empurrando com a barriga. O que vai acontecer? Vai fazer a mesma coisa na hora de vir aprender. Não, isso eu não vou treinar. Ah, não, isso eu não vou fazer. E como é que quer progredir? Não vai conseguir progredir. O ideal, gente, é que vocês aprendam controlando o emocional. O ideal é que vocês aprendam no ritmo de vocês, não é no ritmo do motorista experiente, é no ritmo de vocês. Tem pessoas que vão precisar sempre, depois das aulas, fazer o treino. Eu trabalho exclusivamente com habilitados. Eu trabalho com habilitados, com pessoas habilitadas, porque eu tenho mais liberdade pra poder trabalhar com elas. Eu tenho a facilidade de dar aula no carro dessas pessoas, sem comando duplo de pedal, e nunca um aluno meu subiu calçada, bateu em muro, sofreu acidente, nunca saiu com uma calotinha arranhada. Pra vocês verem como eu trabalho, totalmente diferente. É claro que 95% das minhas técnicas não estão aqui no canal, são meus segredinhos profissionais. As pessoas podem saber o que eu aplico de vez em quando, mas não a minha estratégia, não o que vem antes, não o que vem depois. E cerca dos 500 exercícios que eu desenvolvi pra trabalhar com os alunos. Isso é só pra curso, curso pra instrutor, curso pra pessoa se aperfeiçoar nesse método que eu desenvolvi. Só que não tem interesse nem da parte de instrutor, nem da parte de autoescola, será por quê, né? Será que tá dando lucro à reprovação? Essa é uma das possibilidades. Por que falta interesse? Arrogância já sabe tudo. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que eu já tive que bloquear aqui no canal, que vem dizer que eu não sei o que eu tô fazendo, o que eu tô falando, que eu não tô ensinando direito e daí eu deixo só as coisas boas, que são as evoluções dos alunos, pra que vocês vejam o resultado. E mesmo trabalhando dessa forma, pessoal, eu tenho muita, mas muita dificuldade com determinados tipos de aluno. Porque é da própria essência dele, o modo como ele lida com os problemas, a dependência ou não que ele tem de marido, dependência emocional, as cobranças de si mesmo, aquela coisa, eu tenho um problema, aí eu não vou, aí eu não vou conseguir, aí não vai dar. Ah, tem pessoas que são assim, eu não vou conseguir, não vai dar. Ah, eu tô com medo, não tem jeito. Então, eu demoro mais pra chegar nessa pessoa, pra gente fazer, desenvolver o carro na marcha, porque ela tem medo de velocidade. Eu demoro um pouco mais com essas pessoas pra fazer redução. Mas, Márcia, como é que é isso? Porque tem pessoas aí que online estão treinando sozinhas, estão conseguindo, já conseguiram até emprego aí de motorista de escolta, de motorista particular, de Uber. Como é que pode isso? Vai, pessoal, do componente individual. Tem gente, pessoal, que aprende, só aprende melhor com vídeo que tem imagem. Tem gente que vem aqui e detona vídeo que tem imagem, não gosta. Mas não tá escrito ali, vídeo feito exclusivo para o fulano, sozinho no mundo. Só tem ele e todo mundo tem que agradar esse cara. Não! Eu tento fazer vídeos aqui, pra quem aprende com imagem, pra quem aprende apenas ouvindo, colocando o som, colocando o vídeo. A sonoridade vai ajudar. Vídeo também executando a parte prática pra atender todo mundo. As pessoas são diferentes. As pessoas lidam com as suas emoções, com as suas frustrações, com o enfrentamento das situações de uma maneira diferente. E é tudo aquilo que o processo de formação de condutores hoje não observa, não cuida, não trata, não zela. Toda pessoa é tratada por igual. O de 18, o de 20, o de 30, de 40, de 50, de 60. E as pessoas não são iguais pra aprender. Essa é a grande sacada do meu trabalho, a individualização. E existem aquelas pessoas que, mesmo tendo toda essa aula VIP, tratamento VIP comigo ali, elas empacam e não vão. E isso gera mesmo um momento em que você tá falando, você senta, demonstra, fala, entra aqui e sai ali. Não é porque a pessoa não tá dando atenção pra você, não tá valorizando o que você tá falando. É porque é o perfil dela. Ela é aquele tipo de perfil de pessoa que fica nervosa e ela trava. E aí ela começa a errar tudo em sequência. Momento de parar a aula, fazer outra coisa ou até interromper a aula. Não, deu aqui, vai pra casa, se acalma, faz exercício emocional, na próxima tu vem. Existe isso. E por isso, o cuidado do meu canal com o acolhimento emocional. Fazer as palestras, fazer esse tipo de vídeo pra que você compreenda uma situação em que você está de... E às vezes nem é debilidade emocional, não é questão de debilidade. É o perfil daquela pessoa e a gente tem que respeitar, tem que entender. E às vezes é um desafio tentar achar técnicas emocionais. É uma pena que tem a instrutor ignorante que diz, eu não sou professor, tá ensinando, tem um caráter pedagógico. Eu não sou psicólogo, eu não vou ficar aturando alunos chorando dentro do carro. Ah, eu não sou psicólogo pra atender essa pessoa. Não é atender, é praticar a humanidade de pelo menos ouvir aquela pessoa e para o seu próprio bem, você que ensina, você precisa saber o que está travando aquele aluno. Se não, filho, tu vai ficar aí que nem um bobão, falando, 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 vai entrar aqui, vai sair ali, não adianta ficar nervoso, gritar, berrar com o aluno que não vai dar jeito. Presta atenção, vai travar. Se você não compreender o que acontece emocionalmente com essa pessoa aqui, você não consegue ajudar ela. Ela não vai aprender nadinha, tu vai ficar aí falando, ó, ó, blá, 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 até o final do processo. E o aluno não vai aprender nada. Então, uma forma de contribuir, uma forma de ajudar. Pessoal, cuidem das questões emocionais, analisem o perfil emocional de vocês. O emocional trava, cega, paralisa e ele não deixa a pessoa aplicar nem aquilo que ela já sabe. Nós somos seres emocionais, nós somos feitos de emoções e movidos a emoções. Cada um tem que cuidar da sua saúde emocional. Ah, Márcia, então como é que faz para perder esse medo? A maior ilusão de vocês é achar que vão contratar aula e o cara vai tirar com a mão. Contratar um psicólogo e ele tira o medo com a mão. Ninguém faz mágica, gente. Esses profissionais ajudam, facilitam o caminho, mas as emoções são suas e quem tem que lidar com elas é você. Esses profissionais podem ajudar, mas você também precisa se ajudar. Você precisa colocar em mente, eu quero dirigir ou eu não quero? O que eu estou disposto para fazer para eu conseguir dirigir? Se eu travar, eu vou empacar e não vou sair daqui para lá. Vou ficar aqui a vida inteira. Vou morrer aqui empacado. Esse tipo de ajuda emocional, eu procuro dar para vocês aqui com as palestras emocionais, com o coaching emocional que eu vou fixar como comentário nesse vídeo. Entrou, vai comentar, vai ler comentário, já dá de cara com as palestras emocionais ali para você se acalmar e se tranquilizar. Porque, meu amigo, se você é do tipo que fica nervoso e trava, isso é um problemão para você, para quem está ensinando. Então, você tem que fazer o quê? Trabalhar melhor suas emoções, rever sua forma de pensar, de agir diante dos problemas. Tem que ver se você agiu a vida inteira dessa forma. Está resolvendo? Não, não resolve. O que eu posso fazer, então? Acolher-se emocionalmente, olhar para você, trabalhar sua segurança emocional, parar de ser um dependente emocional dos outros. Parar de ser aquela pessoa que só tem segurança emocional quando tem alguém do lado. Nós nascemos sozinhos, nós morremos sozinhos. Quando você morrer, não vai morrer seu marido, seu filho, sua mulher, seu cachorro, periquito, papagaio e tudo que você mais gosta. Não vai, a vida continua. A gente nasce sozinho, a gente morre sozinho. A maior parte do tempo, nós estamos sozinhos. Por mais que tenhamos uma família enorme, que nos ame muito e que viva de beijo e abraço o tempo todo. Nós estamos muito tempo sozinhos, com nós mesmos, consigo mesmos. Cabe a você parar, se olhar, se compreender, se acolher, se ouvir, se analisar, se conhecer. Dê um tempo para você emocionalmente. Pare de ser dependente emocional dos outros, porque essa dependência te custa caro 24 horas por dia e você não consegue perceber. Aí, quando vem aprender a dirigir, olha o tanto de dificuldade que tem. Aí é muito mais fácil empurrar para o aluno. O problema dele é nervosismo, o problema dele é nervoso. Olha que esse vídeo aqui não é para ficar justificando falta de acolhimento emocional e a falta de um bom ensino, hein, pessoal? O aluno está nervoso, mas se ele não aprende o fundamento, muitas vezes esse nervosismo vem do fundamento que ele não sabe. Ele já fica nervoso, ansioso por antecipação, porque ele sabe que não sabe e que ele vai errar. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilha, leva adiante. Tem muitas pessoas nessa situação. Se você é do tipo nervoso que trava, vamos começar a trabalhar ferramentas aqui para te ajudar a dar uma estabilizada no emocional, ficar calmo, tranquilo. Se o nervosismo se expressa no corpo, na musculatura, relaxa. Relaxa, tem bastante material aqui com exercício de respiração, exercício muscular, exercício de pensamento. Porque se você ficar alimentando medinho dentro da sua cabecinha, você vai travar de vez e não vai destravar. E aquela vontade de dirigir não vai sair daí de dentro. Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.